Minha filha é uma moça perturbada, por isso resolvi enviá-la a uma instituição que sabe lidar com moças problemáticas. Ela está indo para o hospício, mas antes disso, quer deixar todo mundo doido. Ninguém segura essa garota. Temperatura máxima. Neste domingo, duas da tarde. Globo e você, tudo a ver. E aí eu passando por esta praia, quando me deparei com esta casa maravilhosa. Então pensei, por que ganhá-la, por que não ganhá-la? Ganhei-a. Na liquidação de verão do Golden Shopping, é papo 10. Descontos incríveis em casa na praia. Só no Golden Shopping. Sambar e loja.